Primeiro, uma ação que discute se, de acordo com a Constituição, a decisão de afastar parlamentares deve ser submetida ao Congresso. O processo chegou à Suprema Corte porque três partidos, o PP, o PSC e o Solidariedade, questionaram o poder de sanção dos ministros em afastar o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em maio do ano passado. Agora, a ministra Carmen Lúcia marcou para o próximo dia 11 a sessão que vai discutir o assunto.